Como revender roupas se você é tímido? Meu nome é Felipe Leão e nesse vídeo a gente vai resolver isso aí pra você. Você de repente tá com vontade de entrar nesse negócio, mas fica assim, pensar tipo Pô, mas eu sou tímido pra ficar oferecendo roupa pras pessoas. Vamos resolver isso aí agora. E é o seguinte, pode não parecer, mas eu também já fui muito tímido. Eu durante minha infância, adolescência, eu fui bastante tímido. E quem me conhece há mais tempo e de repente tá vendo esse vídeo hoje aqui, pode pensar assim, poxa, mas ele melhorou isso aí, né? Melhorei um pouquinho, mas se você pegar meus vídeos mais antigos, primeiros do canal, você vai ver que ainda sou bastante tímido ali no momento da gravação desses vídeos. Então, um caminho que você pode trilhar é de realmente ir se desenvolvendo e a atividade de vendas é uma atividade boa pra desenvolver e você perder nessa timidez aí. Mas de repente não é o seu momento, você quer achar uma outra forma pra lidar com isso, de não agora colocar sua cara tapa pra ser o vendedor porque você acha que você é tímido. E como eu já falei, você pode melhorar isso, mas vamos lá. Quais são as outras alternativas que você pode seguir hoje em que eu segui lá quando eu comecei as vendas, já que eu era tímido? O que eu fiz? Eu pensei comigo mesmo quais são meus outros pontos fortes que eu posso estar utilizando aqui uma vez que de repente eu na linha de frente, eu na parte de vendas, não vou ser essa coisa toda aí. O que eu posso fazer? Eu posso criar estratégias de compra, eu posso pensar em estratégias pra levar as pessoas na minha loja, eu posso pensar em ter um negócio bem organizado ali que vai fazer ele se manter bem financeiramente com mais tempo. Então eu posso usar outros pontos fortes. De repente você também tem aí vários pontos fortes que você pode utilizar pra desenvolver o seu negócio, né? Mesmo que você não seja a pessoa mais extrovertida pra estar fazendo vendas, você pode desenvolver estratégias de compra, você pode adotar estratégias de marketing pra estar levando pessoas pra ir atrás de você ou pra comprar de você. Hoje com a internet então está mais fácil ainda, porque a pessoa que se considera tímida ela pode usar de repente o marketing digital, criar sua loja no Instagram e fazer as vendas ali por texto no WhatsApp, tá? E tem gente que faz isso hoje já e você pode adotar esse caminho. Então esse é um caminho que você pode fazer. Na minha época lá, que eu não estava buscando essa coisa do marketing, da venda online ainda, meus negócios eram físicos, o que eu fiz? O mais cedo que eu pude eu contratei vendedora pra estar me ajudando nessa questão de atender, tá? Então ou você pode juntar com alguma pessoa que tenha mais esse perfil vendedor, uma parceria, uma sociedade, ou você pode contratar alguém pra fazer essa parte com você. E quando eu comecei a minha loja lá, eu já tinha vendedora que ajudava, que fazia essa parte ali de atendimento, eu ficava mais no caixa ali na parte mais estratégica, pensando em coisas que eu poderia fazer pra trazer mais gente pra minha loja, pensando em mercadorias que eu poderia ter pra estar fazendo aquela venda ali da forma mais forte possível, tá? Então eu sempre ouvia, né? Geralmente quem é tímido escuta bastante o que o cliente estava querendo, o que o cliente estava pedindo e traduzia aquilo ali em compras cada vez mais assertivas, tá? Então você pode recorrer a isso aí. Outra coisa que você pode fazer é, de repente, comprar, né? Comprar bem, passar pra alguma pessoa, revender pra você. Então você não tá com poder, de repente, financeiro pra montar uma loja, agora você pode pegar essa compra que você fez, passar pra algumas conhecidas suas que têm esse perfil mais vendedor, e falar, olha só, você vende isso aqui e a gente divide aí essa porcentagem. Então digamos que você compra alguma coisa por 15 e você vai passar aí pra ela vender por 30, né? E aí, desses 30, você vai negociar com ela, ó, você vai ficar com 5 e eu fico, e o restante do dinheiro você me passa, tá? Então você vai ficar com 25 ali da venda e ela fica com 5 ali do que ela vendeu. E isso aí vai do seu acordo com ela, né? E você pode passar isso pra algumas pessoas fazerem isso, ter ali, de repente, uma rede de revendedoras, que não vão estar tendo que colocar dinheiro nenhum, elas simplesmente vão vender pra você, tá? Só toma cuidado com quem você seleciona, porque precisam ser pessoas de confiança ali pra que elas, de fato, te passem o dinheiro assim que for pago, ou você vai ceder a maquininha de cartão pra elas pagarem, depois você repassa o dinheiro pra elas. Então tá aí algumas soluções pra quem não se acha ainda super vendedor, tá executando vendas, tá? Você pode recorrer ao online, você pode recorrer a uma loja física, em que você vai ter uma vendedora e que você vai ficar mais no estratégico, e você pode também criar uma redezinha aí de vendedoras, começando com uma vendedora que você vai passar ali, negociar uma comissão com ela, tá? Então, ser tímido não é uma desculpa. Agora, vamos comigo aqui. É importante que mesmo que você adote essas estratégias aí, que você comece a você mesmo desenvolver o vendedor que tem dentro de você. Certamente, existe um vendedor aí dentro de você, e mesmo que você comece falhando, você comece não vendendo tão bem assim, quando você começa a oferecer pras pessoas, quando você começar a buscar desenvolver isso, é importante que você fale, mas que você vá aceitando essas falhas e vá se desenvolvendo, porque no longo prazo, vale muito a pena desenvolver essa habilidade de vendas, tá? Então, vai, de repente, pelo caminho ali dos outros pontos fortes, mas assim que você começar a ver que existe uma possibilidade de você começar a desenvolver isso, desenvolve, porque isso vai te ajudar, me ajudou muito aqui, então eu recomendo também que você busque caminhos para estar desenvolvendo esse lado mais comercial, mais vendedor que você certamente tem aí dentro de você também, ok? Se gostou do vídeo, deixa aqui o seu like para que mais pessoas possam ver esse vídeo, e se ainda não está inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho, inscreva-se que está aqui embaixo do vídeo para ser um inscrito aqui no canal e ser avisado assim que o novo vídeo quentinho sair aqui para você, tá bom? Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.